Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos vocês estejam bem. Hoje vamos de day trade para a minha banca de alunos, focando uma alavancagem com estratégia manual. Aqui eu deixei novamente a minha plataforma de loss virtual operando com um robô que eu também não costumava utilizar, que é o Odin número 9, esse aqui trabalha com par ou ímpar, coloquei ele para operar com 4 loss virtuais, no início estava até com 5, aí coloquei 4 para pegar mais entradas e ele só vai entrar na minha conta real depois de 4 loss. Demora mais para fazer uma entrada, porém ele trabalha com muito mais segurança. Então, entrando com 1 dólar de stake, já estou com 7,35 dólares, sendo que as operações começaram a 1 hora da tarde, agora são 4,55, 5 para 5 da tarde já. Então já vai para praticamente, opa, começou 1 hora, já vai para 5, quase aí vai dar 4 horas de operação e ele está com 7 dólares. Ai Cris, mas é muito pouco, pouco aonde gente, você pegar 10 dólares no mesmo dia com o stake de 1 dólar, onde no máximo que eu peguei de loss seguidos, vamos ver, eu acho que foram 3 loss seguidos que eu peguei aqui, na minha conta real, é que é muita operação gente, mas foi 3 loss seguidos aí, aí na minha quarta entrada ele já saiu, como tem já muita entrada, eu nem vou ficar olhando aqui, mas como agora o loss está liberado, o loss virtual, vai ficar bem mais interessante, tá bom? E para quem já está no trader consistente, vai tirar de letra, porque paciência é o que mais a gente trabalha, principalmente com o método ABR, né? Então vamos lá, vou deixar o Odin ainda trabalhando e vamos para a plataforma da Deriv, aqui, aqui na The Trader, fazer as operações manuais, a minha banca hoje, a de alunos, ela está com quantos dólares? Vamos lá no mês de agosto, aqui mês de agosto, 191 dólares, eu gosto de operar Raizenfall, né? Raizenfall, você opera com uma taxa de retorno, vai em torno de 90, 95%, vou deixar 90%, se eu começo com o dólar fazendo dobra básica, eu aí tenho pelo menos até a sétima entrada, caso eu precise usar seis gueiros, né? Mas eu vou utilizar a estratégia que eu gosto, que é a minha principal, claro que às vezes eu posso pegar, fazer uma entradinha mais imprudente, dependendo da minha certeza, na entrada eu faço uma entrada um pouco mais alta, logo de início, se está batendo vários sinais, várias coincidências, eu aumento a minha stake inicial, caso eu force um pouquinho mais a minha entrada, eu diminuo a minha stake, beleza? Então vamos lá, The Trader aqui, estou na volatilidade 50 de um segundo, não tem nada nesse momento, a gente muda, começa lá do início, volatilidade 10, 10 de um segundo, está aqui numa LTA, batendo a minha média, deixa eu colocar primeiro aqui Raizenfall, e aqui galera, eu posso fazer o seguinte, colocar uma entradinha de 2 dólares, vai não, 5 dólares, vai, 5 dólares, um minutinho de contrato, vou colocar 2 minutos, e vou dar um valorização, calma aí, deixa eu só colocar uma linha, literal, pego aqui uma linha, só para vocês verem o que eu estou vendo aqui, está vendo aqui uma parte possível de suporte, estou dando 2 minutos para o mercado aí, ele está, começou aqui a minha LTA, veio batendo aqui uma zona de suporte, está trabalhando também na linha média da banda de Bollinger, e eu dei 2 minutos para o mercado se readaptar a essa tendência de alto, uma vez que novamente ele está batendo na minha zona de suporte, está bom? Então vamos ver se ele vai realmente voltar ao price action recente, essa movimentação que o mercado tem feito, ou se ele vai romper dessa vez, e poderá chegar até minha banda de Bollinger inferior, né? Vamos ficar de olho aí, ó, nesse momento ele está acima da minha entrada inicial, está ali, ó, novamente ali, chegando, vamos aguardar aí, já entrei com 5 dólares nessa minha entrada, porque eu achei uma oportunidade que pode ser interessante, mas estando no meio da banda de Bollinger, que é o meu principal indicador, tá, de entradas, eu forcei um pouco na minha stake inicial, não era para entrar com 5, eu entrava com 2, tá bom? Vamos aguardar aí, 2 minutinhos para haver essa readaptação, poderia fazer um scalp agora, pegar já 3 dólares e pouco, tenho 40 segundos de entrada ainda, aqui se eu fosse um aluno, eu já pegaria um scalp, tá, sairia com 3 dólares e 40, está de bom tamanho, porque se eu fico até o final, eu ganho 4.76, mas eu prefiro garantir o meu scalp, tá? Aqui eu quero mais também essa pegada de ensinar, né, de falar, ficar um pouco até o final, ver o mercado ativo, tentando se readaptar para esse action recente, e aqui vocês podem ver, ó, marquei uma linha de suporte, é onde está a LTA certinho, ó, o mercado desceu agora, vamos ver, chegou próximo, ó, por alguns tiques aí, ó, ele não chegou a bater, né, mas chegou pertinho da minha entrada inicial, pegou uma retração na própria candle e voltou, eu voltaria a pegar uma win, só que você viu, desceu rápido, subiu de novo, e o mercado tem se demonstrado que vai manter o price action, tá vendo, ó, pegou, subiu, posso fazer mais uma entradinha aqui? Seria interessante, né? Vamos colocar 2 dólares agora, e ele está com uma zona de suporte forte ali, que ele não está conseguindo romper, eu posso colocar um minutinho aqui, e colocar 2 dólares apenas, tá? Porque eu estou achando que ele não vai ficar abaixo mais, porém, para diminuir aqui a mistake, vamos fazer uma aposta, né, que ele vai manter essa subida, ele fez uma lateralizada maior aqui, tá vendo, gente, ó, ele está há um bom tempo lateralizado na banda de Bollinger, desceu bem, provavelmente vou tomar um loss, ah, quanto que eu peguei? 4,77, calculador aqui, 4,77, tá? Vamos ver como é que está aqui, ó, ele pegou uma queda legal, provavelmente ele pode bater minha banda de Bollinger, o que que eu faço nessa situação, espero bater, e ainda coloco uns 3 minutinhos, hein, gente, se ele bater minha banda de Bollinger ali, não, 2, pode ser 2, está descendo bem, ó, vou fazer meu martingale, olha, ele está ali, vamos ver qual vai ser a movimentação dele, aguarda 3 minutinhos aqui, gente, colocando 5 dólares, e pá, olha, demorei para fazer a minha entrada, gente, era para pegar ali embaixo, na banda de Bollinger inferior, que demorou, mas eu vou deixar aí com 3 minutos, porque agora a minha linha, eu passo para cá, pego minha linha, jogo aqui, ó, banda de Bollinger inferior, a zona de suporte, eu gosto de pegar essa entradinha que me apareceu agora, é você pegar uma LTA ou LTB, pega lá o início dela, quando o ativo retomar a banda de Bollinger inferior ou superior, quando você está em uma LTA é a inferior, quando você está em uma LTB é a superior, pegar, faz um contratinho longo, para ver se o mercado vai continuar subindo, foi o que eu fiz agora, vamos ver, eu tenho ainda aí 2 minutinhos, era para ter pego ali embaixo, tomar um loss, eu entro com 10 dólares agora, tá? Tem aí um tempo maior agora de contrato, por isso que é interessante, gente, vocês não ficarem presos, a um único time frame, tá? Vocês não ficarem presos a, só porque eu estou em M1 vou trabalhar com M1, só porque eu estou em M2 vou trabalhar com M2, se eu estou em M5 tem que ser M5, não, você vai se adaptar de acordo com a movimentação, com a análise gráfica que você está fazendo, aqui, ele deu uma subida legal agora, mas a minha entrada inicial peguei muito tempo depois, que era para ser aqui embaixo, na banda de Bollinger, vamos ver se ele tem força para subir, eu tomei o 2 loss, né? Ah não, isso aqui é a minha segunda entrada, eu estou com 5 dólares, aqui eu já, se eu quisesse parar a minha entrada, eu já recuperaria meu prejuízo de 2 dólares, tá vendo? Aqui eu perdi 2, entrei com 5, e ele está ali já com 3,86, recuperou meus 2, eu ganho ainda praticamente, mais 2 dólares agora, e eu tenho 50 segundos de contrato, olha que legal essa movimentação aqui gente, isso que eu acho legal, aqui, entradinha, LTA, pega aqui ó, traça a linha, de suporte e resistência, bateu ao ativo no momento que você achou interessante, que o time frame que você está operando, que é o M1, você vai pegar e vai fazer uma entrada, com 3 vezes a mais o tempo, é o que aconteceu aqui, mercado bateu lá embaixo, começou a subir, e aconteceu que eu vou recuperar meu prejuízo de 2 dólares, e vou ganhar mais um lucro no mercado, e nessas poucas entradinhas que eu fiz hoje manual, já me dá uma alavancagem legal, porque eu tenho aqui 4,77, mais 4,77 agora, só que eu tiro 2 dólares, 2,77, venho aqui, 2,77, já tenho 7,54 dólares, isso representa quanto gente, vamos lá, aqui mês de junho, agosto, hoje dia 2, 7 quanto? 7,54, isso já me dá quase 4%, quero pegar mais uma entradinha aí gente, mas agora, para não ter tanto tempo de leitura aí, vamos pegar uma entradinha, vamos fazer uma estratégia bem básica aqui, fazer uma contagem de tiques mesmo, só para pegar mais uma entradinha, e arredondar para 5%, venho aqui, gráfico diário, um tique, deixa eu deletar minhas entradas, vamos começar com uma doletinha aqui, vamos fazer um paro ímpar, é rapidinho, só para pegar mais uma entrada, aí, evenod, só para pegar mais uma win mesmo, agora só falta tomar loss, ficar tomando loss aí, só para pegar mais uma entradinha gente, vai, ver, loss, olha lá, aqui eu estou jogando o meu, tem aposta hein gente, ó, loss de novo, vamos ver, novamente, even, e gente, olha aí ó, quando quer trabalhar de qualquer jeito, é assim que acontece, aí beleza, recuperei, perdi 3, 7 dólares, e ganhei 0,69, venho aqui, mais 0,69, dá 8,23, venho aqui, 8,23, tenho 4,30% de lucros hoje, mas vocês viram a diferença, de operar, com análise gráfica, e operar, com dígitos, pessoal, dígitos, não adianta você falar, do algoritmo, que não sei o que, da estatística pessoal, você está jogando, praticamente, uma, é, é, totalmente na sorte, você não está fazendo análise nenhuma, entendeu, você pode pegar estatística, de tal, e tal, e tal, o que você pode fazer, é o loss virtual, você esperar sair, 4 números pares, para fazer, o número ímpar, aí você está jogando, pelo menos, a probabilidade, a seu favor, saiu tantos números pares, já, pô, está mais perto, e saiu ímpar, aí você espera sair, 4, 5 seguido, para jogar no seu ímpar, né, mas aqui, eu joguei de qualquer forma, só para bater, esses 4%, mas viram, foi legal aqui, porque teve aquela segunda, é, aqui, deixa eu colocar novamente, aquela minha segunda entrada, vamos aí, deixa eu mudar aqui, Eisenfall, teve aquela, oportunidade, da segunda entrada, que foi bem legal, aqui, para quem é aluno, vê, bateu aqui, joguei 3 minutos, o mercado subiu, já voltou a descer de novo, mas aqui, deu certinho, joga um tempo maior, o mercado realmente, se adaptou, a esse price action aqui, e a gente pegou um lucro aí, que foi interessante, 4% para a banca, beleza? Então é isso, Day Trade rápido, lucros, já, computados, aqui na minha banca, e aqui o Odin, como que está o Odin? Pegou mais uma entradinha, está vendo? 4 loss seguidos, entrada na minha conta real, 0.87, eu ia até fazer um Day Trade, com o Robo Premium hoje, mas vou deixar para amanhã, aí eu faço um Day Trade, com um bot diferente, talvez eu faça o Sniper, e o Dracos, lembrando, para quem está, com os bots Premium, na plataforma objetiva, o loss virtual, é ilimitado também, tá bom? Aí você pode colocar, quantos loss virtuais, vocês quiserem, beleza? Então é isso aí galera, grande abraço a todos, links, é importante, sai aqui na descrição, link também, quem entrar para o Trader Consistente, está aí, no primeiro comentário fixado, e é isso aí, qualquer dúvida, segue no Instagram também, manda inbox por lá, é isso aí, grande abraço, até mais, tchau! Tchau!